Mude, tente mudar, cabeça pra cima. Olá queridos, muito bom estar com você em mais um Cabeça Pra Cima, né? Aqui a gente sempre falando de assuntos bacanas que informam, que orientam, que edificam a sua vida. E grande parte deles são assuntos que você mesmo pediu pra gente. E a gente vai aqui então refletir sobre eles pra ajudar você nos pontos que você precisa de maior orientação ou de um caminho pra ajudar você também a pensar. Muitíssimo obrigada pelo seu feedback diário sobre os nossos programas, sobre a programação da Rede Boas Novas. A gente já diz aqui sempre, né? A nossa missão é abençoar vidas. E quando você confirma que está sendo abençoado, isso de fato faz toda a diferença. Muitíssimo obrigada a todos vocês que nos acompanham e o nosso registro diário, o nosso agradecimento especial, especialíssimo. A você, querido semeador de Boas Novas, que tem nos acompanhado, que tem orado pela Boas Novas, que tem contribuído pra que a Boas Novas possa se manter no ar 24 horas por dia, levando o amor de Jesus a todos os lugares, como Ele mesmo nos ordenou. Que o Senhor possa te abençoar, manter intacta, manter acesa a sua visão missionária, porque é isso que você faz. Você, quando contribui com a Boas Novas, você também se torna um missionário, com essa grande missionária, a Rede Boas Novas de televisão. Que Deus te abençoe, que Ele te guarde e que possa resplandecer o seu rosto sobre a tua vida a cada dia. Muitíssimo obrigada a todos vocês que, de fato, nos acompanham. Pois é, hoje a gente vai falar de um assunto bastante interessante. Tirando, assim, a corujice, que é normal de todos os pais. De repente, você já percebeu que o seu filho, ele tem, assim, habilidades superiores às crianças, habilidades superiores que, na verdade, são identificadas só em crianças mais velhas com idade superior. Ou, então, você, olhando ele, brincando com o grupo da mesma idade, já notou que a sua criança, ela parece muito mais esperta do que as outras crianças? Olha, de repente, o seu filho pode ser um superdotado. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 5% da população é superdotada. Mas, essa habilidade, ou essa bênção, vamos chamar assim, não significa que está tudo super bem. Nós precisamos entender os prós e contras dessa situação, para aprender a lidar com eles e garantir o efetivo desenvolvimento das nossas crianças. E é isso que a gente vai fazer no Cabeça para Cima de hoje. Hoje, vamos refletir sobre superdotados. Começamos com o nosso informativo e, já, já, eu apresento os nossos convidados, que vão nos ajudar e trazer informações preciosas para a nossa orientação contínua. As crianças e os adolescentes superdotados possuem uma inteligência superior, grande criatividade e imaginação, e uma curiosidade insaciável, que a leva a desenvolver um aprendizado autônomo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, pelo menos 3% da população mundial tem altas habilidades. Não é simples chegar ao diagnóstico, porque os sinais podem ser confundidos com problemas como dislexia, déficit de atenção ou outros transtornos de aprendizagem. Somente os testes aplicados por psicólogos e validados pelo Conselho Nacional de Psicologia podem, de fato, identificar se a criança tem alta habilidade. Mas é importante os pais estarem atentos a isso, pois, normalmente, o desconhecimento da superdotação gera indivíduos insatisfeitos, inseguros, desestimulados com a escola ou que desistem dessa parte acadêmica. Pois é, então nós vamos hoje aqui, está conversando com vocês sobre os superdotados, crianças que têm aí, muitas vezes, uma inteligência superior, mas que podem ter uma maturidade não tão desenvolvida. Vamos entender tudo sobre superdotados. E para falar sobre esse tema e trazer aqui para a gente experiências concretas com essas crianças, eu recebo aqui no estúdio o André Tato. Ele é professor de física, é também pesquisador do grupo Ensine da Unesp e também do grupo NEC do Colégio Pedro II. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente hoje. Bom recebê-lo aqui. O prazer é meu. Obrigado pela oportunidade de poder falar do meu trabalho, acerca do meu grupo de pesquisa, do local onde eu trabalho. É sempre um prazer divulgar o meu e o meu trabalho e dos amigos que trabalham comigo. Verdade. É um trabalho, assim, super diferenciado. E a gente vai mostrar alguns vídeos aqui. Eu fiquei, assim, emocionada, viu? Já de cara, parabéns por poder desenvolver crianças de uma forma tão significativa. E brigadíssimo por estar aqui no Cabeça para Cima com a gente. Tá bom? Que agradeço. Também conosco a Sandra Garcia. A Sandra é pedagoga, é especialista em arte e educação, inclusão e psicopedagogia. E ela também é coordenadora de educação e cultura da Vila Olímpica da Maré e do projeto Sabendo Mais. Muitíssimo obrigada por estar aqui, Sandra. Obrigada, Celeste. Obrigada, Boas Novas, por nos ter convidado. Numa missão super importante, que é trazer para as pessoas informações a respeito dessas crianças que, às vezes, estão dentro das nossas casas. E se nós pudermos potencializar essas competências que elas têm, vai ser muito bom para elas, para as famílias e para o país, não é? É verdade, é verdade. Às vezes, a criança, até por ter habilidades e, às vezes, uma inteligência superior, ela acaba incomodando dentro do contexto da família, não é? E a tendência, se a gente não percebe, não sabe lidar com isso, muitas vezes é, às vezes, subjugar, sufocar essa criança e até atrapalhar o desenvolvimento dela, não é isso? É verdade. As crianças, as pessoas, elas têm três dimensões. Dimensão cognitiva, que o superdotado se apresenta ao máximo com isso, é aí onde a gente vê, mas ela tem dimensões afetivas, emocionais e sociais que precisam ser cuidadas também. E que, se a gente não tiver esse olhar, pode pôr tudo a perder, complicar tudo, não é? Sim, a gente tem que observar também que eles não deixaram de ser crianças. Ou seja, eles são crianças e, você identificando onde ele é melhor, você pode aproveitar aquilo que esse aluno tem de melhor e, ao mesmo tempo, pensar como você aproveita esse aluno dentro da escola. Porque, olhando bem de perto, todo mundo é muito bom em alguma coisa. A escola deve estar preparada para atender esse menino. De repente, ele tem habilidades sociais, ele pode ter inteligência lógica-matemática, ele pode ter facilidade com números, ele pode ter uma gama de habilidades e ser muito ruim em outras. Ou seja, como você pode potencializar isso que esse aluno tem e, muitas vezes, utilizar essa observação até para que você repense a escola como um todo. Historicamente falando, existem questões onde você pensa para a educação especial e, quando você vê, a sociedade aproveita. Por exemplo, há uns 200 anos atrás, um pouco menos de 200 anos atrás, uma pessoa inventou um aparelho de surdez. Esse aparelho de surdez, hoje em dia, todo mundo tem dentro de casa e chama de telefone. Ou seja, se você não tivesse este problema, de repente, você não poderia ter pensado numa solução, alguém olhou para essa solução, opa, eu tenho uma aplicação melhor para isso. Então, nós podemos olhar para a escola, identificar esses meninos, suas necessidades e identificar novos caminhos para a escola inteira. Perfeito, bacana. Vamos definir essa história de superdotação, né? O que é uma criança? O que é a superdotação? Como é que a gente pode conceituar esse negócio? Quem quer? Olha, eu entendo... Você quer falar? Pode. Tá bom, obrigada. Eu entendo que a superdotação e as altas habilidades, que é assim, que aqui no Brasil a gente denomina essas crianças, não é uma genialidade, porque quando a gente fala em superdotação, as pessoas falam, não, essa criança não é. Ela não é boa em matemática, mas ela é muito boa em falar, em convencer pessoas. Olha aí, o presidente Lula, ele era uma pessoa que não tinha grande desenvolvimento intelectual, não tem, não é. E não é por isso que quando ele fala para multidões que ele não arrebanha as pessoas. Então, eu, no nosso trabalho, a gente escolheu um teórico para ajudar a entender, que é o Gardner, que postula oito inteligências. E o Howard Gardner, ele diz assim, se a sua inteligência que mais aparece for a inteligência interpessoal, essa de comunicação, que deve ser a sua, naturalmente, se a gente desenvolve essa sua inteligência ao máximo, ocorrem sinapses lá no cérebro que vão buscar, como se fosse um andaime, uma outra inteligência. Então, é muito comum, eu que lido com as crianças menores, a gente vê criança que não conseguia aprender a ler de jeito nenhum. Aí, nós, eles vão para o projeto de música que tem lá na vila. Aí, o professor da escola fala, ele não sabia ler depois que aprendeu música, ele começou a ler. É verdade. Porque a inteligência, a área de inteligência dele maior era a inteligência musical, no que a gente aportou desenvolvimento para aquela área, ele guindou a linguística para ele aprender a ler. Então, é muito importante que a gente encontre essa inteligência e desmistifique essa coisa de entender que a pessoa, a criança, o jovem, a menina ou o menino tenham só uma área. Então, ele não é superdotado. Ele é sim, ele não é gênio. Não precisa ser, porque ele até pode se tornar. E, desde criança, foi muito bom, quando você fez a abertura, que os pais podem perceber isso. Ele vê, dentro, está no parquinho com os filhos pequenos, enquanto os outros da mesma idade engatinham, mal andam, o dele anda, sobe e pula, fala palavras que você se surpreende. Você começa a perceber que o teu filho, a criança que você observa, é um pouquinho diferente. Então, vamos desenvolver isso, vamos potencializar essas competências. Se bem que, no caso da própria criança brincando no parquinho, já é até com uma potencialização, porque, às vezes, aquela criança, por mais que ela tenha... É uma palavra que eu, particularmente, não gosto muito, mas é o inato. Você percebe que ela tem alguma coisa a mais, mas, se isso não for devidamente potencializado, essa criança, ela nunca poderá ser considerada uma superdotada. porque toda a experiência interpessoal que ela tem dentro da sociedade, o que começa lá na brincadeira no parquinho, a criança olhar e pensar, qual é a forma mais eficiente de subir naquele escorrega? Ah, é quando escorrega, eu me machuco. O que eu faço? Aí, de repente, você vê que ela pega umas folhinhas secas, já coloca no escorrega, porque, assim, ela vai retirar o acrito. E, se ela não tiver uma oportunidade de desenvolver isso, e nisso entram os coleguinhas, por quê? Porque, quando ele se projeta no coleguinha, ele começa a observar aquilo para que ele possa olhar para si mesmo e construir um algo a mais. Ou seja, aquilo que ele faz, o destaque, o pé direito que ele tem, a força criativa, etc., ele vai começar a pensar a respeito daquilo. Ele precisa de ajuda para pensar a respeito daquilo, como melhor utilizar, potencializar para ele e para os outros também. Olha só, essa questão dessa superdotação, essas habilidades especiais, elas podem ficar escondidas durante a infância e só surgirem quando a pessoa já está numa fase adulta? Na verdade, a grande questão da identificação é quem olha e como olha. Porque, muitas vezes, o professor de matemática vai buscar matemática naquele menino, o professor de biologia vai buscar biologia naquele menino, o professor de língua portuguesa vai buscar língua portuguesa naquele menino e, muitas vezes, esse menino, ele pode não se encontrar em nenhuma dessas áreas. Nós podemos citar, por exemplo, um aluno que, recentemente, no quadrado de Pedro II, esse menino foi meu aluno, ele não era exatamente a grande coisa como aluno, nas outras matérias também poderíamos até dizer que ele deixava a desejar, dentro daquele pagrão tradicional de avaliação, que é altamente condenável. E aí, aquele menino, de repente, observando no tatame, eu vejo um menino muito mais rápido que o normal, eu vejo um menino muito mais forte que o normal, um menino que tem toda uma sinestesia superior. Ou seja, antes da gente perguntar se o menino é melhor, esse menino é superdotado, existe outra pergunta que vem depois, em quê? Onde entra as inteligências múltiplas de Howard Gardner. É, exato. Então, o Gardner contempla isso. Quando eu estudava no fundamental, só era inteligente quem era bom em português e matemática. E português médio, né? Porque matemática é que é um negócio. É isso. Só era bom se fosse bom em matemática. Matemática, física, química, essas matérias. E a gente pode dizer que o Pelé não era inteligente, que um Romário não é inteligente, que um grande jogador de basquete, ou um músico, ou um bailarino. E aí vem o Gardner que reconhece o corpo como tendo uma inteligência, que é a inteligência sinestésica. Então, esse jovem, certamente, ele foi, teve a oportunidade de estar naquele tatame e mostrar isso. Lá no nosso projeto, a gente tem jovens que estão no Balé Bolshoi, outros jovens que vão para os projetos de música, para os conservatórios. Eu tenho um menino que hoje é nosso professor de piano, quando ele chegou lá com 11 anos, certamente, se ele não tivesse sido exposto à música, ele não, como que ia se descobrir que ele ia ser um bom pianista, ou um bom professor de piano. Então, você também precisa estar exposto àquela inteligência. Como o André falou, o biólogo vai ter o olhar do biólogo. E lá na vila, nós, o trabalho, busca olhar as oito inteligências. Então, todos os professores estudam muito isso, e eu também, o que é que a gente consegue enxergar naquela criança, naquele sujeito. E respondendo à sua pergunta inicial, realmente o melhor é que a gente conseguisse enxergar quanto menor é a criança. Você vai ter tempo de desenvolver mais, né? Isso, exato. E as janelas da aprendizagem, elas vão fechando. Por exemplo, alguma coisa, de algum atleta, tem a data, se ele não desenvolver até 5, 6, 7 anos, o balé, ele não vai chegar ao lugar que se deseja. E a gente entra numa questão de estrutura escolar, onde você tem, para que isso tudo seja possível, você precisa de infraestrutura, você precisa de espaço, e principalmente você precisa de profissionais especializados, lembrando que o professor, ele precisa de tempo para pensar naquilo que ele vai fazer. Como usar, como dar uma aula, né? Que recursos utilizar. Perfeito. Para atrair a atenção da classe como um todo. Perfeito. Porque o professor, que nós podemos chamar de auleiro, é aquele professor que vai entrar em sala, alguns, inclusive, já passei por essa fase na minha vida, você vai dar 60 tempos de aula por semana, e ninguém vem me dizer que dando 60 tempos de aula por semana, você planejou uma a uma. Você entra em sala, onde é que eu parei com a matéria aí, dali a matéria continua, mas é uma aula expositiva. Eu falo, escrevo aqui no quadro, você fica com a sua boca fechada enquanto eu estou falando, daqui a pouco eu abro para perguntas. Numa escola inclusiva, onde você pode, você tem a oportunidade de identificar e desenvolver esses meninos, você tem que ter o professor que tenha tempo, pô, eu acho que aquele menino, vou bater um papo com ele. Esse menino, eu acho que tem essa potencialidade, então eu tenho que fazer isso aqui. Mas esse menino está inserido numa turma, ele tem um tipo de inteligência, ele apresenta o maior potencial de comunicação com os colegas. Mas esse menino, de repente, ele é não exatamente muito bom, quando ele senta caladinho, de cabecinha baixa, para ficar escrevendo durante uma hora e meia, que é o tempo que ele tem para fazer a prova. Ou seja, você vai dar a esse menino uma avaliação onde ele possa expor, ele possa falar, ele possa atuar em grupo. Então, a avaliação, e essa precisa de muito tempo de planejamento do professor, ela vai definir diretamente a identificação e o cuidado, sendo bom para todos. A gente vai conversando, né? Eu fico aqui ouvindo vocês e fico pensando nas questões gerais, a importância que é a gente ter atenção para as crianças, né? Muitas vezes, porque essa habilidade forte, essa habilidade diferenciada, ela não é valorizada, essa criança pode entubar isso, se sentir desmotivada e ser uma criança que ela vai, talvez, não se realizar na vida profissional, nem nada, né? Quer dizer, uma criança que vai ser massacrada, vai ser levada pela vida. E, como vocês já citaram aqui, quando essa habilidade, seja ela em que campo for, ela começa a ser valorizada, a realização pessoal abre as outras janelas e faz com que essa criança possa vir à tona, aprender, ter uma sociabilidade bacana e desenvolver naquilo que ela precisa, ser uma criança, de fato, feliz, né? Eu já preciso ir para o meu primeiro intervalo, vou dar uma paradinha aqui, vou para o intervalo e a gente volta já, já. Eu queria que vocês nos ajudassem a identificar, sim, como? Como a gente pode identificar? Como o papai, a mamãe, o cuidador, pode identificar uma criança que ela tem habilidades especiais? Quais são os sinais? Vocês já deram alguns, mas que tipo de sinal a gente pode olhar para perceber que uma criança, ela é superdotada, ela tem habilidades especiais numa característica ou noutra, tá bom? Vou para o intervalo, volto já, já. Cabeça pra cima Eu quero mais, mais, alegria Mais, mais, boas novas Mais, mais, paz de Deus pra mim